A ambição da Aston Martin, GP da China vai voltar ano que vem, a realidade de Bottas, confirmado, o Ricardo vai pilotar, a lamentação de Albon, a lamentação de Stroll e a grande atualização da McLaren vem aí. Bem-vindo ao Treta F1 e este é o vídeo das principais notícias da Fórmula 1 pra você. Deixa o like e inscreva-se no canal. Lembrando que hoje, ao meio-dia, lancei um vídeo muito legal mostrando os recordes de vitórias em sequência na Fórmula 1, o que a Red Bull pode fazer neste ano e uma análise bem legal do ritmo do Max Verstappen, Paris e Hamilton no GP de Miami. Assiste lá. Das cinco corridas na temporada, Alonso ou Aston Martin conseguiu o pódio em quatro e agora o jovem piloto espanhol quer ir além. Pelo menos um segundo lugar, ele disse. Mas para chegar em segundo tem que passar por cima da Red Bull e os seus carros imbatíveis praticamente. E é justamente esse maior empecilho. Ele fala que os dois Red Bull são sempre inquebráveis e sempre são super rápidos. Mas talvez em Mônaco, talvez Barcelona, a Aston Martin vai ter uma possibilidade. Contudo, para Mike Crack, o chefe da Aston Martin, além de olhar para frente, também tem que olhar para trás e ficar de olho nas atualizações da Ferrari e principalmente da Mercedes. Nesta altura do campeonato, o único piloto e carro que pode talvez aí vencer a Red Bull realmente é o Alonso. Ao menos foi isso que ele mostrou em Miami e também foi isso que eu mostrei estatisticamente nesse vídeo aqui. Domínio da Red Bull. Alonso foi o piloto com o melhor ritmo depois dos dois da Red Bull. Agora diz aí, se for para apostar um GP para o Alonso vencer, qual seria? Comenta aí. GP da China e ficou de fora do campeonato desta temporada. Mas a pista de Xangai correu atrás da burocracia, recuperou a licença principal da FIA e já avisou a Fórmula 1 que, ó, ano que vem, 2024, nós tá aí, viu? Pode vir pra cá correr. Agora diz aí, pessoal, vocês curtem o GP da China? Alfa Romeo. Pois é, e a Alfa Romeo, hein? Atual oitava colocada no campeonato de construtores e o Bottas especificamente, atual décimo terceiro colocado com apenas quatro pontos, Alfa Romeo anda meio apagada. E Bottas teve certeza disso em Miami. Na classificação, Bottas conseguiu ir para o Q3, largou em décimo colocado, mas no ritmo de corrida ficou apenas a décima terceira colocação. Ele disse que tentou ficar entre os dez primeiros, mas infelizmente a situação refletiu o verdadeiro ritmo de corrida da Alfa Romeo. Bottas finalizou a entrevista dizendo que está esperando as atualizações da sua equipe para a Imola, pelo menos, porque senão o ritmo vai continuar difícil. Espero que seja uma melhoria para que possamos lutar pelo menos no top 10. Este é Bottas, no Malfa Romeo, um pouco apagada e bastante esperançoso. Daniel Ricardo anunciou hoje de manhã que ele vai pilotar o RB19, mas calma que não vai ser na pista, não, não. Não, não vai ser no lugar do Pérez e nem do Max Verstappen. Daniel Ricardo vai ser o piloto de testes após as corridas de Silverstone e talvez de Monza, utilizando os pneus de testes da própria Pirelli. Ele disse que atualmente ele está focado no simulador, para quando chegar no carro real, o RB19, não fazer feio. E ele vai ter a oportunidade de saber como é. Este é Daniel Ricardo, o piloto reserva mais sorridente do grid. E pessoal, não esqueçam do like nesse vídeo para fortalecer e compartilhe esse vídeo para os seus amigos e grupos. Esse momento é muito importante para mim porque o YouTube não está mais recomendando o canal 30F1 devido a um strike que nós levamos. Então, preciso muito da ajuda de vocês. Valeu. Albon, piloto da Williams, que largou em 11º, fez uma excelente classificação em Miami, mas terminou apenas na 14ª colocação. Segundo ele, o seu engenheiro pediu para ele poupar o carro e não ir para cima dos adversários. E foi aí que Albon não gostou nem um pouco, pois ele sentia que o carro tinha condições sim de ultrapassar e ganhar posições. Albon comenta que ele prefere ser agressivo, e por isso que ele não concordou com a decisão da estratégia. Mas no final ele aceitou. Fazia o quê? Pois ele também disse que ele ficou de boa porque o carro não tem ritmo. Albon também pontuou que o circuito de Miami não favorecia a Williams, e que na curva 7, onde era a curva da detecção do DRS, ele perdia muito tempo lá. Então, às vezes, ele não conseguia usar o DRS na reta seguinte, e os carros que estavam atrás dele conseguiam. E por isso ele diz que o circuito de Miami não foi bom para o carro e expôs as fragilidades da Williams. Stroll, o segundo piloto da Aston Martin, também não gostou da estratégia que ele utilizou. Sua equipe tentou usar a mesma estratégia que Max Verstappen, porém acho que faltou um pouco de habilidade de piloto. Stroll comenta que ele ficou muito tempo preso no trenzinho do meio do pelotão. Havia um trem com o DRS o tempo todo. Ele comentou também que conseguiu poupar o pneu, que os pneus estavam bons, ou seja, a configuração do carro estava boa, mas ele não conseguia ganhar posições. Lembremos que Stroll fez uma péssima classificação, ficando somente na 18ª colocação. Inclusive, ele fala sobre isso, que ele sabia que seria uma corrida difícil por causa da classificação, onde ele estragou tudo. Já na corrida, ele chegou em 12º colocado, até que ganhou boas posições, mas perdeu muito tempo no trenzinho do DRS, que se formou ali depois da 10ª colocação. McLaren, a situação da equipe laranja em Miami foi muito precária. 17º para Norris e 19º para Piastri. Foram horríveis, sem exceção. Mas logo depois desse péssimo resultado, o chefe André Stella acelerou as atualizações, que não serão poucas, será um pacote considerável de atualizações, que vai chegar antes das férias. Eles têm pressa. E fala que o próximo pacote de atualizações serão colocados no carro, entre o GP do Canadá e o da Inglaterra. E revelou também que para a Imola, próximo GP, também vai ter atualização. Mas pouca coisa. Que o principal mesmo vai vir só depois. McLaren ainda tem esperança de continuar sendo a 5ª força no campeonato. Por isso, vamos aguardar. Deixa o like nesse vídeozão de notícias, compartilha para os amigos e muito obrigado por assistir. Até mais.